A número regimental declara aberta a 13ª reunião extraordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Registra-se a presença dos deputados Dalmo Ribeiro, do meu amigo deputado Gil, que também faz coro nessa audiência, do nosso vice-presidente desta Comissão Dalmo Ribeiro. E suspendo a reunião por tempo indeterminado. Boa noite a todos. Estão reabertos os trabalhos da Comissão de Desenvolvimento Econômico. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da Comissão. Passe a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Os projetos de lei 1.244, barra 2019, 3.300, barra 2021, são retirados de pauta por falta de pressupostos regimentais. Corrigindo, o projeto 3.263, de 2021, e o 3.300, de 2021, também são retirados de pauta por falta de pressupostos regimentais, e não o 1.244, barra 2019, como dito anteriormente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença e os senhores parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada amanhã, 17 de novembro, às 10h30, com a finalidade de apreciar os projetos de lei 3.263, de 2021, e o 3.000... 3.000... E o 3.033, de 2021. Corrigindo anteriormente todas as falas onde mencionei o projeto 3.300, de 2021. Na verdade, só que antes de encerrar, nós vamos... Os projetos em andamento, verifique aí, por favor. É o projeto 3.263, de 2021, e o 3.300, de 2021. E determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.